Agora no Milvus você pode gerenciar manualmente as licenças de software de suas máquinas. Para acessar, clique em Gerenciador de licenças. Aqui você pode verificar os dados capturados automaticamente pelo cliente. Para inserir uma licença, basta clicar em Editar, Informar a chave de licença, Data de compra, Data de expiração, caso tenha, Quantidade, Anexe a nota fiscal e clique em Adicionar licença. Caso você tenha algum software instalado e não deseja ter o controle de licença, Basta desmarcar a opção Controle de licença. Para associá-las, basta clicar em cima do software, Em seguida, clique em Editar licença e selecione a licença desejada. Automaticamente, ela já é atualizada. Isso te ajuda a controlar a instalação de softwares em suas máquinas, Identificando possíveis instalações sem licença. Mais uma novidade Milvus para você! Mais uma novidade Milvus para você! Mais uma novidade Milvus para você! Mais uma novidade Milvus para você!